Olá, meninas e meninos, como vocês estão? Depois de uns dias sem gravar, estamos aqui de volta. Estou aqui já com o nosso trabalho, nossa carrafa passada primer, sequinha já. Hoje eu quero usar essa tinta PVA aqui, ela é ocre, ocre ouro. Eu queria um ocre mais escuro, mas eu não encontrei, então nós vamos trabalhar com essa daqui mesmo. Vou trabalhar com a buchinha, porque eu gosto, já falei pra vocês, eu gosto da textura, que essa buchinha deixa. E vamos trabalhar dando batidinha, olha. Vou trabalhar hoje também com papelão. Olha, ela deixa uma textura bonita. Terminei de pintar nossa garrafa, fiz aqui uns coração de papelão, gente, eu amo coração, gosto bastante de fazer trabalho com coração. Fiz aqui, olha, coração de papelão, recortei, né, e tirei aquela camada de cima. E eu quero deixar ele assim, olha. Quero deixar ele meio envelhecido assim, olha. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei o verniz acrílico fosco, esse aqui, olha. E vou passar aqui, uma camada bem generosa de verniz. Vou pegar uma sombra que eu não uso mais, essa sombra é asa de borboleta, ela é preta, olha. E ela tem uns brilhozinhos bem, bem pouquinho, mas tem. Antes que seca, eu vou passar... Deixa eu pegar um pouquinho aqui, que eu não peguei. Olha, ela é bem fininha. Antes que seca esse verniz, eu quero passar aqui, ó. Aproveitar aí a sombra que tá vencida, não pode usar, né, gente? Não podemos usar. Ó, e conforme eu vou esfregando, vai saindo o excesso. Ó. E depois que eu passei, eu venho aqui com o meu próprio dedo, olha. Com a minha própria mão e vou tirando também, ó. O excesso da sombra. Já fica impermeabilizado. Ó, já secou, ó. Tá vendo? Seca aqui, olha. Porque eu quero colar eles aqui. Vamos deixar a nossa garrafa secar. Já fiz aqui os três corações, olha. Vou deixar secar. Aí, a gente, nós vamos colar aqui com cola quente. Tá bom? E já voltamos. Meninas e meninos, a nossa garrafa aqui secou. Já comecei a passar aqui um pouquinho o sisal bem aqui na ponta aqui, olha. Pra dar acabamento aqui. Passei bem aqui um pouquinho só. Agora, nós vamos colar os nossos corações. Vou colar com cola quente. Ó, ficou meio torto, ó. Não virei pra mim, né? Ele ficou meio torto. Mas, tudo bem. Não posso tirar daqui agora, né, gente? Aí, a gente faz outro... Mais tortinho pra cá, assim, ó. Olha. Vou fazer aqui um lacinho bem simples. Só pra dar um... Um charme aqui no nosso trabalho. E colei aqui. Agora, vamos dar um... Um aqui também. Tô aqui passando... Na divisão da garrafa, a mesma sombra que nós passamos... No coração. Olha. Só pra fazer isso daqui, ó. Você pega um pouquinho... E... Desgasta assim, ó. Aí, o excesso da... Que fica... Eu tô esfregando bem a mão, assim, pra espalhar tudo mesmo. Bem simples, né? Nosso trabalho de hoje. Bem fácil também. Um papelão. Se você não tiver o fio de juta, você põe aí um barbante, o que você tiver em casa. Não usei praticamente nada, a não ser só o papelão aqui. E uma sombra que a gente não pode usar mais, porque tá vencida. Obrigada. Um grande abraço e tchau, tchau pra todos vocês.